E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu comecei a terra, vai Minha mulher não deixa não, tô lá, não quero não Ei, quando eu busquinha, vamos sair, numa central de Teixandro Tocala, e aí, lá em Papi, tem cabeça de galvenha. O Nam, que – Man, faço um não, minha olha é um desanado, o Nam, que – Mano. E aí, vamo arraçar Vou chamar de uma gente e vai me churar E esse é boiolão, tu vai ou não? Eu não quero não, não faço não Minha mulher não deixa não Eu não quero não, não faço não Minha mulher não deixa não Eu não quero não, não faço não Eu não quero não, não faço não Minha mulher não deixa não Eu não quero não Ei, vim duas nega E aí, vamo arraçar Vou chamar de uma gente e vai me churar E esse é boiolão Agora, vim duas negativamente Não quero não, não faço não Minha mulher não deixa não Não quero não Tchau, tchau. Tchau.